Mais uma vez aqui, vendo-lhe confessar Ainda não desisti Mas falta, pouco a pouco, vi você Estava louco pra te ver Mas o tempo foi passando E eu fui me afastando Minhas lágrimas tristes Que pularam de desgosto Do abismo do meu rosto Ao ver você chegar Ao ver você chegar A cada passo que eu dou A cada rosto que eu vejo Falta você A cada passo que eu dou A cada copo que eu bebo Falta você Pra alimentar meu desejo Ô, 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 ô Amém.